E aí pessoal, neste vídeo eu vou estar falando pra vocês o que eu achei da pulseira da Xiaomi No caso a minha pulseira é a Mi Band 1S Eu sei que já lançou a Mi Band 3 e eu ainda estou na Mi Band 1S Que é uma versão entre a Mi Band 1 e a Mi Band 2 Mas ela me serviu, porque na época que eu comprei ela, ela estava bem barata Eu comprei esta pulseira aqui da loja Gearbest, claro lá da China né Eu paguei 25 reais por ela, por isso que eu comprei Se isso aqui fosse caro eu não iria comprar Mas como tinha várias pequenas funções que faz assim Eu vou explicar as funções ao longo do vídeo Mas essa pulseirinha é interessante, bonita e tem várias funções Por isso eu comprei ela e ela estava bem barata e ainda conta seus passos Então vamos abrir aqui a caixinha Eu já usei ela aqui, já tenho mais de um ano de uso com ela Ela é a prova d'água, você não pode mergulhar nela com água Você pode mergulhar se for coisinha rasa Agora se for coisa um pouquinho que seja fundo, não pode Por exemplo, a água é bem rasinha, você pode mergulhar ela lá Agora se a água for funda, não pode Essa aqui é a pulseira, ó pessoal Ela nem mostra as horas, por isso que ela foi bem barata Bem aqui é o sensor dela Que conta o batimento cardíaco E também conta o passo Aqui é essa parte aqui, ó Tem como arrancar ela Então, essa aqui é só uma borrachinha A pulseira em si é só esta pequena coisinha aqui Aí com ela também vem o recarregador Aí é só você conectar isso aqui E pronto, e pôr para carregar Isso aqui, a bateria no começo durava muito Durava cerca de quase um mês Agora a bateria dela não dura nem uma semana Ou seja, a bateria dela viciou Eu vou falar aqui realmente para vocês Eu não gostei dessa pulseira Como ela custou 25 reais Até que foi boa pelo preço Para quem não sabe, essa pulseira aqui Ela conta os passos seus E ela também vê seu batimento cardíaco Por este sensor aqui Só que por 25 reais Você acha que ela vai contar seus passos de forma certa E vê seus batimentos cardíacos de forma certa? Não, não é nina, não Ela mede as coisas extremamente errado Eu não aconselho seus elos o dia todo Porque seus passos vai sair tudo errado Eu aconselho ela para quando você, por exemplo Você decide, ah eu vou caminhar agora Então você põe a pulseira no horário que você for caminhar E quando você parar de caminhar Você tira a pulseira e vê quantos passos deu Essa pulseira aqui parece aquele trenzinho Que conta o passo que você Por exemplo, que vem dentro de uns alvos de páscoa E sabe que você faz assim e ele vai contando o passo Então é tipo aquilo Realmente é bem parecido com aquilo Você está com ela na mão Você balança assim um pouquinho que seja a mão Ela já conta como se fosse um passo O batimento cardíaco dela também está muito errado Já falou que eu estava com 300 E do mesmo jeito que já falou que eu estava com 10 Então se você está pensando em comprar essa pulseira aqui Para o batimento cardíaco Esquece! Mas se for para contar os seus passos No momento aí de uma caminhada Então até que pode ser essa pulseira aqui Ela ia contar os seus passos mais ou menos certos Agora se for usar ela durante o dia todo Não, não, não Ela conta tudo errado E o detalhezinho que eu falei que ela tem É que ela é a prova d'água mesmo E que por exemplo, ela está no braço assim Aí você faz assim Bem aqui, não sei se deu para vocês verem no vídeo Mas bem que ela possui 3 LEDs aqui E esses LEDs, eles indicam o tanto da sua caminhada Por exemplo, você põe lá no aplicativo que sua meta diária é 10 mil passos Aqui como ela tem 3 LEDs Por exemplo, você faz assim com ela Você tem que fazer bem esse movimento Muitas vezes esse movimento aqui Ela não reconhece Então ela conta isso daqui como um passo também Ela mostra Um LED dela acende e indica Por exemplo, tem 3 LEDs Então quando você fizer assim E piscar um LED É que você já andou cerca de 1 terço da sua meta E quando enterar a sua meta de passos Ela vai começar a vibrar E os 3 LEDs vão acender Ela conta seus passos É cada vez que você está andando E faz isso daqui Deixa eu dar um exemplo Você está andando E mexe a mão assim Cada vez que você fez isso daqui Ela contou como um passo Então por exemplo, você está andando Aí você parou de fazer isso aqui Você está andando assim Dessa forma Sem mexer os braços A pulseira não vai contar que você andou nada Então na hora de você andar Você tem que andar assim Mexendo os braços Pessoal, às vezes nesse vídeo Eu não estou olhando tanto assim para a câmera Porque eu tenho que olhar pela câmera Aqui para a pulseira Então é o único jeito aqui De eu fazer esse vídeo Nem sempre eu vou estar olhando aí para a câmera Para você andar Você tem que andar assim Mexendo os braços Então pessoal Comentem nos comentários Se você compraria ou não Essa pulseira por R$25 Já existe a Mi Band 3 E eu ainda estou na 1S A Mi Band 3 provavelmente já melhorou muito Em questão a 1S A Mi Band 3 está custando aí Cerca dos R$120 a R$100 A Mi Band 3 ela mostra as horas Eu vou estar deixando uma imagem bem aqui dela Mas mesmo assim Eu tenho certeza que ela não conta os passos certinho Mas então eu vou pegar o aplicativo E mostrar aqui o erro dessa pulseira Que eu tanto falei para vocês Então pessoal Está aqui o aplicativo E aqui a pulseira da Xiaomi Vou fazer assim E observe que vai aumentar os passos Viu pessoal Pronto pessoal Este foi o review aqui da pulseira da Xiaomi Mi Band 1S Para quem tem dúvida O aplicativo Tem como você ver sua frequência cardíaca Vê o tanto Tantos de metros ou quilômetros Que você andou ao longo do dia E também dá para ver Quantas calorias você perdeu Mas como você viu Ele erra muito aí É eu não aconselho comprar ele não Tá ok Então Essa foi a minha opinião aqui Sobre o Mi Band 1S Se gostou Não esquece De deixar aquele like Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo E Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri